Uma madrugada, sai o dado pra apostar, cheio no silêncio profundo. Leio brevezinho, é vida selvagem, na planície alentejada, pois os chocalhos do cano, o assubir dos festores e o latim dos queimacacos. Debaixo de um sol escaldante, vão prestando-nos montados, na planície alentejada, pois os chocalhos do cano, o sol escaldante, o sol escaldante, o sol escaldante, o sol escaldante. Uma planície alentejada, pois os chocalhos do cano, O assubir dos festores e o latim dos queimacacos. Debaixo de um sol escaldante, vão prestando-nos montados, na planície alentejada, pois os chocalhos do cano, pois os chocalhos do cano, pois os chocalhos do cano, e os chocalhos do cano. Exato. Obrigada.